Nada demais fazer aqui Além de ficar aqui parado Esperar algo acontecer Que que é isso? Eu sou teu pai Aham, sei Aposto que você é um hacker Sou nada não Eu sou só um dino normal Qualquer Me despecer aí Aham, eu tava jogando Sabe né E essa máscara aqui não é nada Porque eu ganhei ela hoje Daí eu achei muito legal Aham, tá bom Será que ele é um dino normal mesmo Ou ele é hacker Deixa ele lá Ufa, ainda bem que ele não me descobriu Ah não Fui descoberto Eu não acredito que eu perdi meu tempo pra isso Cadê aquele dino hacker safado? Droga Volta aqui Ah Fui descoberto A CIDADE NO BRASIL